Calma E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu necessito aprender a dizer que não Este é um erro E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Este é um erro gostoso Calma, deixa respirar um pouco Somos dos loucos Estamos em esta cama de novo O que se sente quando se mete na minha cara Pra ter uma hora de cama zoada Eu percebo a cada visita Se não gosta de mim Se gosta da conquista E agora como me deixas em la casa Mientras sonrio se quebra a minha voz Vem aqui de forma equivocada Pegas meus pedaços pra romper de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco Fala não um pouco Esse erro gostoso Uh, uh, uh